Olá amantes do vinho, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um assunto que é muito importante quando nós vamos ao mercado, fazer uma escolha mais assertiva de vinho. O que que acontece? No mercado nós temos aí uma infinidade de rótulos e uma infinidade de países também. Como ser mais assertivo na nossa escolha? Primeiramente, observe se você é uma pessoa que gosta de café preto, sem açúcar, ou você gosta de café com leite e um pouco mais de açúcar. Definindo isso, você já observa se você é uma pessoa que gosta mais de um vinho mais seco ou de um vinho mais suave. Porque geralmente quem gosta de um vinho mais suave é aquele vinho mais doce, é aquele vinho de mesa, que vai ter um teor mais elevado de açúcar. Posteriormente, observe como você vai harmonizar esse prato. Qual é o prato que você vai utilizar? É um prato que possui uma carne que possui um pouco mais de gordura? É um prato mais leve? É um prato de massa? Como que você pretende harmonizar? Com isso você já consegue definir qual vai ser o melhor vinho. Vinhos mais tranquilos, vinhos mais leves, vão pedir pratos mais leves. Se for pratos mais encorpados, se for pratos mais gordurosos também, vão pedir aí um vinho mais encorpado. Uma terceira dica é sempre você observar os rótulos de vinhos. Os rótulos, eles sempre vão trazer essas informações. A temperatura ideal é um outro ponto que nós devemos ter cuidado. Lembrando que vinhos tintos, eles vão pedir aí de 15 a 16 graus. E conforme for mudando a coloração, vinhos brancos de 10 a 12, vinhos roseiro um pouco menos e espumantes aí na casa dos 0 graus. Para você ser mais assertivo na escolha do vinho, na parte frontal de um rótulo, nós observamos o tipo de vinho que ele é, a safra, e vai informar também qual é o tipo de uva que foi utilizado. Na parte posterior, nós sempre encontramos a temperatura ideal e nós encontramos também a harmonização, com quais pratos esse vinho vai harmonizar. É uma outra dica na qual você pode ser mais assertivo na escolha do seu vinho. Interessante também respeitar a temperatura para cada tipo de vinho. Para os vinhos tintos, nós estamos aproximadamente a 16 a 18 graus e conforme vai mudando a tonalidade do vinho, vai mudando também a temperatura. Sendo que espumantes aí na casa dos 0 graus, vinhos brancos e vinhos roseiros aí entre 8 a 10 graus. Nos vemos aí no próximo vídeo, curta e compartilha com os amigos para ter aí uma escolha mais assertiva no vinho quando vocês forem ao mercado.